Ô, pai, eu tenho que te contar uma coisa. Pode falar, filha. O que aconteceu? Eu tô gostando de alguém. O que que é? É uma menina. Ai. Ai, urra. Hum? Ai, desculpa, é que por um momento eu pensei que poderia ser o filho de Perkabete. Ai, mas então, filha, quem que é a sortuda? É a filha da tia Anabete, filho de Perkabete. Então tá, pelo menos isso aí, o editorial. Olha, filha, é normal o que você tá sentindo. E, olha, nem sempre o nosso primeiro amor é o amor que é o correspondido. Eu, por exemplo, demorei pra conseguir achar. Na verdade, eu achei que ela também gosta de mim. Oh! Que bom então, filha. Eu fico muito feliz por você. Sério? Você não se importaria se eu namorasse com ela? Ai, por isso eu joga tantos na minha cara. Mas óbvio que eu não me importo, né, filha? Por que que você não dá flores pra ela? É uma ótima ideia. Então vamos lá, o pai te leva pra comprar flores, vai? Tem que ser azuis. É óbvio, tem que ser azuis. Tchau.